Vai, 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 vem União da Praia e São Luiz, hein Tá 2 a 0 pro São Luiz, dois gols do Dudu, hein Tony Zeca Solinha Solinha aqui virou bem pro Zeca, hein Piolho Cruzamento do Piolho pro Solinha Deu aquela famosa pisadinha Juninho do Soliman Boiú lá não conseguiu, falta lá na lateral 2 a 0, segundo tempo de jogo, 10 minutos jogados mais ou menos 2 a 0 São Luiz, dois gols do Dudu, hein Equipe da Praia aí com vários jogadores conhecidos, hein Tem o Tony no gol, o Amaral, o velho Amaral da Vila Nova Trovoada Juninho do Soliman, Zeca, Fernando Gava, Simon Buiú, Piolho, Solinha e Geraldo, hein O Gambazão tá lá de treinador A equipe do São Luiz tem o Rosalino, o Dudu, o Daunei, o Lucinho, o William, Marcel, o Jair Bala, hein Grande Jair Bala Alex, Neguinho, o goleiro, o Enel, 22 que está lá jogando O Petito, o Rodinei e o Binho O jogo tá truncado, hein Tá 2 a 0, mas vou falar pra vocês Macaleta Tá o bicho pra levar esse jogo até o final Duas equipes bastante catimeiras Saiu o goleiro Tony, bateu no peito do Petito e saiu pra fora, hein Levou sorte Campo do Ozeias, aqui na Vila São José, em Issar, hein Lembrando a vocês que são oito equipes no campeonato Chave A contra Chave B, classificam as duas melhores de cada chave, hein Na Chave A tem a classificação até o momento com três jogos cada equipe Tem o São Luiz com nove A Aurora City com seis São Luiz com quatro, tá indo pra sete E o Barça Ponta do Mato com um ponto Na Chave B tem a Praia e o Amigos das Antigas com quatro O Dembosque e o Rolha com zero Zeca Que chute agora do camisa dez ali O Fernando Gava, hein Pegou bem o goleirão lá O Wendel Zeca Escorregou o Zeca Pra fora Arruma mais o chute Ó, ó, tá errado aqui, ó Ei, Piolho Piolho, vem piolho Lá, o leio não vai Piolho Lá, lá Vem piolho Lá Não adianta ele esticar a bola Lá, opa, opa Olha aí, ó Opa Vão, Macalé Ei, aparece o meio Cadê o meio? Ó, ó, e grava, grava Fernando Gava pegou Piolinho vem e falta Camisa 4 Marcela indignado com Macalé Reclama de tudo o homem 2x0 São Luís, segundo tempo de jogo Camisa 9 também, o Camisa 9 Alex do São Luís Boiô Boiô 3 na barreira Sai Zeca, sai, sai para me jogar Geninho do Soliman Piolho lá na lateral aqui, cruzou Agora aqui para o Fernando Gava Ele também é bola, Zeca Uh, sou perto Vamos, vamos, vamos 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 Tá errado Tá errado Parece que é o Piolho Vamos, vamos Vamos Ih, jogada do Piulho agora, hein? Fiz uma jogada de Messi e uma voltou ao normal? Ah, levou azar o Piulho agora, não chute. Deu uma roladinha por cima ali do camisa 16 de primeira, jogou pra lateral, hein? Cantei. Contra-ataque agora, é quatro contra um, hein? Por trás agora, hein? Isso do Piulho foi por trás, hein? Ninguém reclamou, né? Não tem como reclamar. Tá bom, tá bom, tá bom. Falta para a equipe do São Luiz Tirou bem o Zeque Se não pega no Zeque É para dentro dessa bola Equipe do São Luiz com 2x0 Agora come a mais desse Nesse término de segundo tempo Rodinei e Marcel Marcel Rodinei Está vindo aqui o Camisa 9 Alex Vinho Vai Não dá bola Não dá bola Acaba Opa Vamos 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 Buiu 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 . . . . . . Zaca, Amaral, Juninho. Vou pro chute escanteio. Vem no meio de campo pegar essa bola, hein? Tá toda a equipe do São Luís atrás. E o rolha de posto na pressão. O rolha, a união da praia. Boiú. Próximo chute lá do Juninho, Zeca, Amaral. Próximo chute lá do Juninho. Próximo chute lá do Juninho. Próximo chute lá do Juninho. É uma festa. Falta lá agora. Está truncado o jogo. Está truncado o jogo. Fim de papo, 2x0, São Luís. Jogo pegado, hein, Binho? Buiu, a lenda. Fechou, rapazes? Fui.